Tainá! Ai, me diga Marquinha, porque até nervosa. Olha, na sua estreia, na apresentação do Rainha das Rainhas, aumentaram a emoção este ano. Porque agora, no palco, só temos duas candidatas. De um lado, a candidata do Clube do Rêmblo. Do outro, a candidata do Grêmio Literário Português. Mas agora, nós vamos anunciar a Rainha das Rainhas do Carnaval 2018. Atenção Tainá! Vamos lá, que emoção, hein? Que loucura! A Rainha das Rainhas do Carnaval 2018 é... Grêmio Literário Português! Alane Dias Lima! Olha aí o Grêmio! Foi muito bem a candidata. Mas o Remo também foi lindo. Foi maravilhoso. Mais uma vez o Remo fica como primeira princesa. Eu achei que se pudesse levar o Grêmio... A minha vida inteira! Eu esperei por isso! A do Grêmio me emocionou muito. Eu fui curtir a lágrima, mas é porque... Eu quero muito agradecer a Deus, a minha avó! A minha avó que está lá no céu! A minha mãe! Que foi incansável! Ao meu clube! Eu quero agradecer ao meu presidente, a Lírio, e a esposa dele, a Sonha, e todas as esposas de diretores e diretoras, ao Marcelo, ao Wendel, a toda a equipe do Carlos da Milka. Meu Deus do céu! É eu! Eu idealizo esse momento há muito tempo! Eu estou muito feliz! Eu estou muito... Quando eu era criança, eu treinava esse momento! Eu era pequenininha e ficava treinando esse momento! Eu não estou acreditando! Esse sempre foi o meu sonho! O meu único sonho! Eu estou muito feliz! A minha mãe! Obrigada, minha mãe! A minha mãe! Que fez tudo por mim! Meu Deus do céu! Eu sou a rainha! Gente, muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Eu não estou acreditando! É com vocês, Jalinha! Toda a emoção aí da Rainha das Rainhas do Carnaval 2018, Alane Lima, do Grêmio Literário Português, que fez um belo desfile! Olha, ela não está conseguindo ficar em pé, gente, essa emoção! Ela está de joelho, olha só que coisa linda! Ela está agradecendo, na verdade! A Rainha do Carnaval 2018, do Grêmio Literário Português, Alane Lima Lima! Acertou? Estava nas minhas cinco! Alane é uma bailarina maravilhosa! Protagonizou alguns espetáculos, sendo dança na Unze, um espetáculo chamado Sônia de Valsa! É uma menina muito dedicada à dança, lindíssima! E agora a emoção, mesmo que bailarina, a emoção vem! É muito lindo esse momento, realmente! É lindo de ver, porque a Aline foi, em 1993, rainha pelo Clube do Grêmio, guardou a faixa, e mesmo como se ela tivesse passado para a firme em 2018 pelo mesmo clube, veio e ganhou! A mãe dela foi candidata pelo Grêmio! É verdade, em 1993, bem letrado! Quer dizer, o Rainha, na verdade, é uma questão de geração, tem famílias inteiras, né? A mãe participou, a filha quer participar, enfim, tem neta, é uma tradição aqui no nosso estado! E ela tá super emocionada! Ela tem porte de rainha, viu? Uma moça muito linda! Realmente foram grandes! Só que daqui a pouquinho, a nossa rainha 2018 vai estar no palco do Cidade Furia em meio ao show do cantor Wesley Safadão vai ter a oportunidade, então, de mostrar toda a sua beleza, a beleza da sua fantasia no palco do Cidade Furia do Super Show de Wesley Safadão, Tainá! Nossa, tá animado o negócio! Nossa, olha aí, Alane Dias Lima super emocionada recebendo a faixa da Rainha das Rainhas do ano passado Kícia de Cássia Figueiró Lima Pinheiro candidata do Pai Sandu e ela vai receber o troféu, olha só, neste momento do nosso diretor de marketing das organizações como o Maiorana Guarani Júnior ela também vai ganhar um carro Tropicão Nissan zerinho, zerinho e também uma bolsa da fibra que loucura, hein, gente? Que ilusão, Tainá! Ela vai sair daqui bem que só, hein, Marquinho? Bora pedir uma carona pra ela pra gente ir pro show do Wesley Safadão também Vamos pro Cidade Furia! Vamos pro Cidade Furia!